E aí galera, beleza? Então, aqui quem fala é o Daniel com mais um vídeo de GTA. E é o seguinte, a pedido estou trazendo GTA 4 para o canal, easter eggs e coisas bem fodas. Sabemos que GTA 4 não tem tantos easter eggs como GTA 5 e tem até menos que GTA San Andreas. Então, o que eu fiz? Reuni tudo de da hora que eu pude encontrar, fora os easter eggs, bugs e outras coisas bem bacanas, reuni e tentei fazer o vídeo mais completo possível. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, meninas e meninas, vamos aos easter eggs e coisas bem fodas do GTA 4. Pô, pra começar bem, eu vou ensinar a localização de um bug muito, mas muito foda, conhecido como o balanço do demônio. Uma coisa que vai fazer você perder vários minutos de tão legal que é. Cara, eu perdi muito tempo ali porque o bug é sensacional. Assim que você chegar no local marcado, você vai encontrar um parquinho com dois balanços, aparentemente quebrados, mas tanto faz um ou outro, o bug funciona do mesmo jeito. Eu nunca tinha feito, mas eu tinha mais ou menos ideia do que estava por vir. Assim que você encostar nesse balanço, meu amigo, você não tem noção. Você vai tomar uma chapuletada que você vai longe. Depois eu também fui com um carro, cara, que é muito bacana. E por último, até um helicóptero eu cheguei lá, cara, meu, pra fechar com chave de ouro, cara. Esse bug é foda demais. Agora vamos ao easter egg mais famoso de GTA 4. E se trata do coração da estátua da liberdade, ou a paródia da estátua dentro do mundo de GTA 4. E é o seguinte, consiga um helicóptero, é uma coisa bem fácil de conseguir com um código, e se dirija pra lá. E eu vou estar ensinando vocês a entrarem dentro e verem o coração dela pulsando, que é uma coisa muito bacana. Se aproximem dela e façam o seguinte, se joguem do helicóptero assim que vocês estiverem rente a ela pra vocês caírem naquele espaço. Mas cuidado pra não fazerem cagadas que nem essa aí. Mas tudo der certo, você vai cair na lateral da estátua. E esse é um local bem cabuloso, porque depois que você ver o easter egg, você não vai ter outra opção a não ser se matar, porque não tem por onde sair. Tem várias portas lá em cima, mas procure as que estão com a plaquinha assim. Não há nada de interessante aqui, eu acho que é isso que tá escrito se eu não me engano. Mas assim que você tentar entrar, você vai ver que tem coisa interessante sim. A porta que parece estar fechada, ela é fake, e você vai dar de frente com uma escada enorme. Então suba as escadas e lá em cima você vai ter uma surpresa. Você vai dar de cara com o coração da estátua, ou o coração da cidade, e ele pulsa. E é uma coisa muito foda mesmo. Eu cheguei lá em cima e não tinha o que fazer, e veio uma ideia muito bacana. Eu falei assim, cara, eu vou dar um tiro nesse coração aí, quem sabe ele não explode, ou acontece algo do gênero aí. Então eis que veio a ideia brilhante da minha cabeça, peguei a minha arma super foda, e falei assim, ah, vou acertar um tiro nessa porra aí. E aí que eu me matei, né, não aconteceu nada a não ser a minha morte. Na cidade, há vários caixas eletrônicos onde você pode estar consultando saldo e tal, mas tirar dinheiro você não pode. Em compensação, as pessoas da rua que passam, elas sim podem tirar dinheiro, e você pode estar fazendo a famosa saidinha. Assim que você avistar alguém mexendo nesse caixa eletrônico, você espera ele sacar o dinheiro, e assim que ele sacar, velho, deu um teco nele, eu tô com um taco de beisebol aí, porque na hora eu não tinha armas. Eu lembrei que tava sem munição nenhuma, então assim que você bater nele, ou atirar, matá-lo, ele vai soltar todo o dinheiro que ele gastou. E esse é o esquema da saidinha em GTA 4. A Rockstar lembrou do Brasil em GTA 4. E é o seguinte, nessa marcação aí, você vai saber por que lembrou. Quando você for a esse local, você vai dar de cara com uma quadra. E geralmente nessa quadra, tem alguém lá dentro. Às vezes é um latino, querendo crack, mas na maioria das vezes é brasileiro, cara. E quando for um brasileiro, velho, ele vai se surpreender com a educação que ele te trata, velho. Ele é muito educado, eu até estranhei. Olhem só a educação do brasileiro. Peraí, você não acreditou no que eu falei, né? É o seguinte, esse é um local bem bacana. Se você joga GTA e não for ele ainda, eu recomendo. E é o seguinte, tem muito mais diálogos do que esse. É porque eu só consegui captar esse. Vai tomar no teu... Não consegui captar outro, mas em outros vídeos do YouTube eu vi vários, cara. Tem vários, então não perca a oportunidade de ir lá quando você tiver a oportunidade, beleza? Em um certo momento do jogo, você vai pegar um celular com câmera. E essa câmera vai te ajudar a fazer um bug muito foda. Quando você pegar um carro, você acelere ele muito. E quando você estiver com ele acelerado mesmo, entre na câmera que você vai ver o que acontece. O carro para na mesma hora. Independente da velocidade que você estiver, você entrou na câmera pelo carro, ele para na hora. Você pode estar prestes a bater no carro da polícia, milhão. Você entrou na câmera, ele para. É uma coisa sem explicação. Vai contra todas as leis. E meu, mas não deixa de ser muito legal. E vai te ajudar muito em vários momentos que você precisar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se estamos falando de coisa sem explicação, aqui vai uma que não tem lógica nenhuma. Está ligado quando você funde o seu motor do carro, que o carro para e não funciona mais. O nick fica batendo no volante toda vez que você tenta acelerar. Tem uma saída para isso. Você entra no celular e faz uma ligação. Seja uma ligação ou um código. Você ative ele. E a partir do momento que você ativou o código, o carro sem explicação volta a funcionar. E até a fumaça que estava saindo dele some. É uma coisa que não tem explicação. Mas te ajuda muito. Principalmente quando você está fugindo da polícia naquelas horas que seu motor funde e você não tem o que fazer, cara. Essa foi muito boa. Você gosta de rebaixar o carro? Então eu vou ensinar um método nível master. Quando você pegar uma metrana que atira na lateral do carro, ele vai ficar rebaixado, mas rebaixado ao extremo. Como vocês vão estar vendo aí no vídeo. Você atinge nesse exato local que, sem explicação, tem alguma coisa ali que vai fazer com que o carro desça, cara. E ele vai ficar rebaixado ao extremo. E a frente do carro, velho, fica muito louca mesmo. Depois que você rebaixa ele, cara. Muito legal. Dêem uma olhada aí. Dependendo do carro que você pegar, ele vai ficar muito legal. Mas só lembrando que quando você colocar ele na sua garagem, ele vai voltar ao normal. É uma pena, né? Ele fica muito legal, mas não dura muito tempo. No meu vídeo, os melhores easter eggs do GTA V parte 2, eu fiz a referência da pokebola nesse mesmo carro. E teve alguns comentários que falavam, cara, se esse é easter egg, se é uma referência, no 4 também era. Porque tinha esse carro lá com essa mesma pokebola. Então, só pra ficar legal, eu trouxe ele também pra GTA 4. E é uma referência, sim, à pokebola do Pokémon, cara. Entendamente é uma referência. A roupa que eu tô usando desde o começo dos vídeos é um easter egg também. E eu vou explicar pra vocês. É o seguinte, em um momento do jogo, você pode escolher em uma missão e ficar com o apartamento de um playboy. E é o seguinte, nesse apartamento, você vai ver várias roupas deles. E uma delas é essa. Você não pode trocar calça, nem blusa, nem nada. É só o kit completo. Porque essa roupa é um remake da roupa do Claudio. Que é o protagonista do GTA 3, cara. Muito bacana, muito foda. É a roupa dele, cara. Eu achei muito legal da parte da Rockstar fazer um remake dessa roupa aqui. E é o seguinte, em nenhum outro guarda-roupa de qualquer outro apartamento, essa roupa vai aparecer. Só nesse exato local, que é o apartamento do playboy. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. GTA 4, easter eggs e coisas fodas. É o seguinte, se você gostou e quer me ajudar a compartilhar, é muito simples. Dá um like, adicione a favorita e comente o que está achando. Quer que continue? Só comenta aí. Mas a continuação dessa série depende de muitas coisas. É o seguinte, GTA 4 é limitado em easter eggs e algumas coisas assim. Então se você conhece alguma coisa nova que você não viu no vídeo, e ele pode estar entrando em um futuro segunda parte, digamos assim, me adicione no Facebook, o link está na descrição, Twitter e me mande por lá. É o seguinte, vocês me ajudando, futuramente pode estar saindo a segunda parte dessa série. E muito obrigado para quem assistiu até agora, quem está assistindo o vídeo até agora, eu agradeço muito. Fiquem com Deus, eu espero realmente de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, peça mais sugestões de outras séries. Tem uma aí que estão pedindo muito, que é a Bully, provavelmente muito em breve ele está entrando no canal também. Sem mais enrolação, muito obrigado, até a próxima. Falou, fui, fiquem com Deus.